Fala, galera! Hoje, dia 19 de junho, o cinema brasileiro está completando 125 anos de história. E hoje o Adoro Cinema, em parceria com o Canal Brasil, resolvi operar um programa mais que especial para homenagear todos os artistas, cineastas e profissionais que fazem o cinema brasileiro acontecer. Eu sou o Digão Ribeiro e hoje eu não estou sozinho nessa missão. Eu estou com ela, que é a mais mais do Canal Brasil, com 11 anos de carreira, sendo repórter e editora, Maria Clara Senra! Oi, gente! Digão, querido! Estou muito feliz de estar aqui com você, dividindo essa missão. Tenho certeza que esse programa vai ser muito especial. Já encontrei o Digão nos sets de cinema, já entrevistei. Longas datas, gente. Todas histórias. Pois é. E antes da gente começar, eu só queria lembrar os cinéfilos que para celebrar os 125 anos do cinema brasileiro, o Canal Brasil preparou uma programação com uma curadoria muito especial. Vão ser 125 filmes exibidos e a maratona começa do dia 18 para o dia 19 de junho, ali à meia-noite, e vai até o dia 27 de junho, até nove e meia da noite. Gente, vocês não entenderam errado. Serão nove dias de maratona. Isso mesmo. O melhor do cinema brasileiro na casa do cinema brasileiro. Que é onde, gente? No Canal Brasil. Imperdível. Imperdível. Digão, então bora logo chamar o pessoal que vai fazer esse programa tão especial com a gente? Vamos nessa. A gente recebe aqui a atriz, roteirista e diretora Karine Telles, que já participou de filmes como Benzinho, Que Horas Ela Volta e Bacurau. Seja muito bem-vinda, Karine. Obrigada, gente. Uma alegria estar aqui. E além dela, vamos ter também Xuxien, que é o grande diretor de sucessos como Ninguém Entra, Ninguém Sai e Desapega, que chegou aos cinemas esse ano. Xuxien! Obrigado, gente. Obrigado. Bem-vindo, meu querido. Então vamos começar com essa galera aqui, linda, incrível. Dizendo que o quê? São 125 anos de cinema, gente. Ou seja, são muitos e muitos anos de história. E cinema brasileiro, que tem a colaboração de vocês dois, com certeza. E eu quero abrir nossas perguntas querendo saber de vocês. Qual é a importância do cinema na vida de vocês? Uma pergunta quase existencial. Eu vou dizer uma coisa meio óbvia. Eu sempre fui muito cinéfilo, desde criança. E eu ligava a televisão, passava os filmes nacionais. Se não me engano, era domingo à noite. E eu ficava muito encantado por ver filmes que tinham a língua aqui do Brasil. Porque os outros filmes eram legendados, eu não sei o quê, papapá. E eu era muito encantado em ver o elenco, todas as locações que eu estava acostumado a assistir. E então a minha paixão do cinema brasileiro veio daí, desde criança e adolescência. E eu resolvi trazer isso para trás das câmeras, estudando faculdade, etc. Porque eu queria trabalhar nesse universo. Ajudar também a fomentar o cinema brasileiro audiovisual. Só antes da Karine responder, o Xu, ele é um diretor que nas redes sociais, ele não esconde a paixão dele. Ele tem uma lista, ele faz a lista, tipo assim, os 100 filmes para pessoas apaixonadas. Os 100 melhores filmes, eu amo todo o Xu. A gente estava conversando, a gente falou, a gente vai conversar com um cinéfilo, assim, de carteirinha. Eu não tenho como ele passar batido por nenhuma dessas perguntas. O que para você, Karine, conta para a gente. Ah, para mim é até difícil botar numa resposta, assim, né? O cinema, desde que eu me entendo por gente, me serve como janela, me serve como espelho. E o fato da gente poder ter um cinema feito dentro do nosso país, eu acho que é fundamental para a gente como sociedade, né? Porque eu sinto que o cinema é uma ferramenta de combate à solidão, combate à ignorância, combate ao preconceito, né? Porque você tem acesso a outras realidades que, de outra forma, talvez você não tivesse. Porque a gente é muito grande, né? É um país muito diverso e com muitas realidades. E acho importante que a gente possa se comunicar nesse aspecto também, para se entender como país, né?